Opa, aqui é o Érico Rocha do Fórmula de Lançamento e hoje eu tô aqui com Rafael Bertoni. Rafael Bertoni é um copywriter e eu vou deixar ele explicar com grande a função dele explicar o que é um copywriter, mas basicamente, eu acho que uma das coisas que faz com que você queira prestar atenção nessa entrevista é que ele escreveu, usou a Fórmula de Lançamento pra clientes, aplicou a Fórmula de Lançamento pra escrever os scripts dos vídeos dos lançamentos pra clientes e esses de lançamentos que usando a Fórmula de Lançamento converteram mais de 3.5 milhões de reais e é com muito prazer que eu tenho aqui o Rafael Bertoni. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, tudo bom, Érico. E você? Cara, tudo bom. E antes da gente começar a falar de mais de 3 milhões e meio de reais, eu queria que se você pudesse explicar, é uma coisa que geralmente eu peço nas minhas entrevistas, pra você explicar um pouco como é que você me conheceu, cara. Engraçado, essa história foi engraçada. Na verdade, eu te conheci quando vocês estavam ainda lá atrás do ProLeilões, eu conheci o Hugo, na verdade, e ele falou que você era o cara que estava ali por trás escrevendo tudo que precisava escrever pra vender o ProLeilões e tal, e aí quando vocês lançaram o primeiro evento lá, eu nem sei quanto tempo faz, parece que faz uns 10 anos, mas deve fazer uns 2. No momento dessa gravação, acho que deve ser por volta de 2, né? É, exatamente. Em setembro ou alguma coisa assim. Isso aí. E naquela época, eu fui num evento ao vivo com vocês e conheci, a princípio, na época era o Ignição Digital, né? Foi um evento muito grande, a gente teve lá umas 200 e poucas pessoas, depois veio a fórmula de lançamento, enfim, mas foi lá no evento que eu conheci você, no Ignição Digital. E aí, cara, como é que foi essa jornada entre me conhecer e comprar a fórmula de lançamento? Porque quando você me conheceu, pra que você foi na Ignição Digital? Porque você não era um copywriter. Não. E eu sei que pra muita gente do outro lado de lá, eles nem sabem o que é isso. Cara, explica pra mim o que é um copywriter, né? É bom explicar. Tá. O que é um copywriter? O copywriter é um cara que escreve textos e comunicação, na verdade, quando eu falo texto, o pessoal fica meio assim, ah, não sei escrever texto, não. É um cara que escreve uma comunicação persuasiva que cria uma influência, né? Que cria persuasão com o objetivo de gerar uma ação, tá? Isso é o mais importante do copywriter. É a comunicação com o objetivo de gerar uma ação. Essa ação pode ser comprar um produto, colocar o e-mail numa lista, enfim, clicar no link, entrar num anúncio ou, enfim, né? Qualquer tipo de ação, ligar pro telefone, né? É isso que um copywriter faz. Ele é um cara focado em resultado. Entendi. Mas na época você não era um copywriter. Isso eu sei porque eu lembro de você. E por que você foi na indireção digital, então? Na época eu trabalhava com outro negócio. Eu tinha outro negócio na época e me interessei por aquilo tudo porque eu vi uns quatro vídeos que você colocava ali, né? Que hoje a gente sabe como funciona, mas que naquela época não fazia nada. Da fórmula de lançamento, você diz, né? É, da fórmula. É uma fórmula de lançamento que tem quatro vídeos. E o que eu via naqueles quatro vídeos me deixava louco, né? E eu falei, cara, alguma coisa tá acontecendo aqui que eu não tô vendo, né? E aí eu falei, eu preciso aprender. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí o dia que o Hugo disse que vocês iam mostrar isso, né? Mostrar na prática como que se fazia pra gerar tanto resultado de vendas de uma forma tão espetacular assim, com quatro vídeos, eu falei, cara, eu tô dentro. Não tem outra escolha, né? Eu tenho que entrar pra conhecer isso daqui. Que eu sempre fui um cara que foi voltado pro empreendedorismo, né? Eu sempre quis ter o meu próprio negócio. E naquela época eu tinha um outro negócio e me interessei pra gerar resultado pra aquele outro negócio. Acabei fechando aquele outro negócio, mudei completamente de carreira. E aí hoje eu me tornei um copywriter que, inclusive, usa a fórmula pra muitos dos meus clientes, né? Nossa, conta sobre isso pra gente. Cara, na verdade, eu digo que existem dois tipos de copywriters, né? O cara que é bom, um copywriter bom, que é um copywriter que sabe gerar resultado. Esse cara é bom. Ele consegue escrever um texto e fazer a pessoa comprar, sabe? Ele consegue escrever uma comunicação e dar resultado. E esse cara realmente ele é bom. Agora, existe um copywriter que é excelente. E esse excelente, a diferença é, esse cara é um consultor de negócios, né? Ele entrega resultado pro cliente numa área que ele nem conseguia enxergar, que o cliente nem fazia ideia ainda do que que era, né? Então a gente vai lá e faz um trabalho de consultoria. Então qual que é o foco? Muitas vezes o cara não faz ideia do que é a fórmula de lançamento. Não faz a menor ideia do que é, por exemplo, um lançamento de suimente ou um lançamento, um caixa automático do que o outro dia, que a gente conversa, enfim. Várias dessas nomenclaturas que a gente conhece, o cliente não faz ideia, né? Do poder que isso tem. E a gente vai lá e apresenta esse tipo de coisa pra eles, como um consultor de negócios, né? Uma pessoa que tá ali pra gerar resultado pra ele, né? Não só pra, enfim, escrever um anúncio ou alguma coisa do tipo. Então ao invés de você começar a sua carreira aplicando a forma de lançamento pra você, você ficou, aprendeu ela bem e foi aplicar pra clientes. É relativamente preciso falar? É correto eu falar isso? É, exatamente, perfeito. Exatamente isso. Eu peguei a fórmula, aprendi tudo que eu tinha pra aprender sobre isso, todas as técnicas de marketing que a fórmula ensinava e comecei a aplicar essas técnicas pros clientes que eu desenvolvi, né? Que eu criei. Nossa, que legal. E qual os clientes que você fez lançamentos pra eles? Assim, que você escreveu o script de lançamento, né? O script que passa nos vídeos pra ele. É, alguns deles, eles não me permitem falar, né? Algumas pessoas restringem mesmo por contrato, né? Mas alguns que eu posso falar, por exemplo, o Expert Milionário foi um cliente meu, fui eu que escrevi toda a comunicação que ele usou ali, né? Nos vídeos de lançamento deles. Os Segredos da Audiência, que foi um excelente, também, um lançamento gigantesco. O Trader Esportivo, que foi um lançamento enorme fora do meio de marketing, que isso é interessante, né? Muita gente acha que a fórmula funciona só pra marketing digital. E, gente, pra você ter uma ideia, o Trader Esportivo é um negócio de fazer trading com futebol, com jogos de futebol. E eles conseguimos gerar mais de 700 mil reais já de faturamento pra eles, né? E, imagina. E o Conahed, que foi o maior congresso de marketing digital, de negócios e de empreendedorismo digital aqui no Brasil, né? Que foi criador aí, que abriu as portas de todos os Conahs que estão aparecendo aí, que também é um lançamento, né? Que também é um hiperlançamento de semente. Que é um lançamento da fórmula de lançamento, inclusive. Exatamente. Nossa, que interessante. E agora, se você contar todos esses lançamentos que você escreveu, que você co-escreveu, usando a fórmula de lançamento, quanto eles, em conjunto, faturaram? Olha, a última vez que eu somei em todo mundo, tava dando mais ou menos 3 milhões e meio de reais. Nossa, que legal, que legal. Então, assim, é interessante ver isso. E você não ficou tentado a usar, vendo esse tanto de resultado, de aplicar a fórmula de lançamento pra cliente, você não ficou tentado em fazer isso pra você também, não? Com certeza. Por muito tempo, eu, na verdade, fiz pros meus clientes, porque eu tava ganhando um bom dinheiro fazendo isso pra eles também. Cara, e o que significa um bom dinheiro? Mais ou menos quanto você... E eu sei que, dependendo de quanto você vê esse vídeo, esse valor vai ser multiplicado por mil. Mas, porque, assim, à medida que a gente fica mais... Mas quanto que você cobra pra fazer esse tipo de coisa? É, pra fazer uma consultoria de copywriting, hoje, eu cobro pelo menos 30 mil reais, né? Isso aí, parcelado, como é que é isso? Não, esse valor é à vista, tá? Esse valor é, inclusive, adiantado. As pessoas têm que confiar no meu trabalho, e, assim, eu não aceito qualquer cliente, né? O cliente tem que fazer uma aplicação pra passar por essa aplicação, e quando eu tô com as vagas abertas, aí, sim, ele pode se inscrever e fazer... Enfim, eu poder escrever a copy deles, né? Mas, só pra te dar uma ideia de como que isso é possível, no mês de julho, eu consegui faturar mais de 107 mil reais só escrevendo copy pras outras pessoas. E nesse mês agora, como você perguntou, eu queria lançar alguma coisa pra mim mesmo, né? E eu percebi que a profissão de copywriting precisava ser desenvolvida aqui no Brasil. E eu criei como missão pra mim trazer essa profissão pra cá e ensinar as pessoas isso, né? E eu resolvi, então, fazer também um lançamento, um hiperlançamento, na verdade, um lançamento de semente, né? Do curso Copywriter Profissional, que eu lancei essa semana e a semana passada em dois webinários. E nesse lançamento, a gente faturou mais de 150 mil reais nessas duas semanas também, com o lançamento de semente. E eu queria só fazer uma pausa aqui, só pra ensinar. A gente tá falando de vários tipos de lançamento. Dentro da forma de lançamento, existem sete tipos de lançamento. Então, por exemplo, Conaed é um hiperlançamento de semente. O lançamento do Expert Milionário foi um lançamento externo, se não me engano. Do Juliano, não sei se... Do 3 esportivos, não sei se foi interno ou externo também. Foi interno, na verdade ele foi interno com um afiliado só, né? Com um interno afiliado. Então, sim, um lançamento interno. Já o lançamento que ele tá falando agora é um tipo de lançamento de semente. Lançamento de semente é uma técnica de você lançar um produto antes do produto necessariamente estar 100% completo. Algumas pessoas fazem parte do produto, algumas pessoas pré-vendem um produto como se fosse uma venda de um imóvel na planta, né? Você mostra a possibilidade de que aquilo vai acontecer e depois você entrega, né? Você deixa claro que isso é uma pré-venda. E a grande sacada do lançamento de semente é que você... A gente, num fórmula de lançamento, costuma dizer que a gente nunca sabe até saber. E parece intuitivo, mas talvez não seja. A gente nunca sabe se aquilo que a gente acha que vai vender, vai vender até a gente botar no campo de batalha. E a gente, o lançamento, o fórmula de lançamento é campo de batalha. Você botar em campo de batalha. Então, o lançamento de semente é um lançamento para testar se aquele produto que você assume que vai vender, vai vender talvez antes de produzi-lo ou talvez antes de produzi-lo por completo. Então, você é pré-pago para fazer um produto, né? Você pré-financia a criação do produto e, ao mesmo tempo, você checa se todas aquelas alucinações e considerações que você acha que vão estar aí no mercado estão realmente acontecendo. E foi o caso de... No caso do Albertoni, que o Albertoni está falando, que ele fez o lançamento de semente, ele foi... Que faturou quanto? 150 mil. 150 mil, que é diferente de 105. Para muita gente é muito diferente. E isso antes, provavelmente antes, o curso já está pronto. Como é que é? Não, o curso não está completo ainda, né? Na verdade... É uma pré-venda mesmo. É uma pré-venda. É uma pré-venda. Eu já fiz algum dos primeiros motos. Eu tenho o curso estruturado, né? Mas eu tenho... Inclusive, o ideal desse tipo de curso, desse tipo de lançamento, né? Que é o lançamento de semente, é que você consegue construir um produto alinhado com o seu público. Porque eu não sei o que o meu público está precisando nesse momento. Eu não sei se o que eu vou ensinar, pelo menos na minha percepção, é muito avançado ou é pouco avançado. Se eles já sabem de muita coisa ou se eles não sabem ainda. Eu preciso vender antes para saber sobre isso. Então, depois que eu vendi, eu consigo construir um produto alinhado com o meu público. E depois vender esse produto é muito mais forte. Porque ele dá muito mais resultado, né? Que legal, que legal. Show de bola. E tem uma história que eu acho que eu devo contar aqui, que é bem interessante, talvez, do Rafael Bertoni, que ele não saiba... Não, na verdade eu contei para ele, mas talvez você do outro lado de lá não saiba. Uma das coisas que a gente faz do Fórmula de Lançamento, eu ensino as pessoas, é oferecer garantias fortíssimas sobre o seu produto. E no caso do Fórmula de Lançamento, ele tem uma garantia. E todos os produtos que a gente sempre tinha teve uma garantia. E no caso do Rafael Bertoni, quando ele comprou o primeiro produto do ProLeilões, que era uma base de dados de como encontrar leilões, eu não sei ao certo exatamente, mas a região que ele estava interessado não era coberta pela base de dados. Ou não era coberta do jeito que ele queria. E ele falou assim, ele foi lá e ele tinha comprado, quando ele veio aqui, ele falou assim, nossa, eu vou pedir meu dinheiro de volta porque eles dão uma garantia de 30 dias. E ele mandou um e-mail e pediu no dia de volta. A gente tem uma política durante os primeiros 30 dias que a pessoa compra o nosso curso não fazer nenhuma pergunta. E a gente simplesmente devolveu aquele dinheiro. Cara, eu nunca tinha visto uma devolução tão rápida na minha vida. Foi em uma hora, uma hora e meia, o dinheiro estava direto na minha conta de novo. E eu até me assustei com aquilo. Eu falei, cara, não é possível. E aí, eu lembro quando a gente estava encontrando o primeiro evento do Ignição Digital, a gente de novo fez uma promessa fortíssima. Porque as promessas que a gente faz de resultado é fortíssima. Mas ele falou assim, cara, eu só fui naquela porque eu falei, meu, se os caras não entregaram o que eles estão prometendo, eles realmente... Me devolvem dinheiro, né? Ele fala nos primeiros 30 dias, realmente me devolve dinheiro. Que legal. E ele foi lá. Então, aquela devolução que a gente deu dele gerou mais uma venda. E que gerou depois, naquele Ignição Digital, que gerou depois uma venda. Ele se tornou um aluno meu desde o princípio, começando do zero ali. Depois se tornou uma venda do fórmula de lançamento. E daí, as vendas das pessoas que o Rafael... Eu imagino, o Rafael já aplicou isso. Tem muita gente que compra o fórmula de lançamento pela indicação do próprio Rafael Bertone. Porque é o que é. E eu podia expandir isso. O próprio Alan Parks, do Konaed, que comprou o fórmula de lançamento, ou na época o Issaida, se não me engano, pela indicação do Rafael. Ele conta para mim em uma entrevista. E depois o Alan Parks comprou uma consultoria minha, que na época eu fazia consultorias de finais de semana. Fazia um final de semana, custava 40 mil reais para quatro pessoas. Então, mais ou menos quatro horas de consultoria minha. Era o que eu cobrava, 40 mil reais. E o Alan Parks, ele comprou a consultoria e realmente me pagou 40 mil reais. E logo depois disso, lançou o Konaed e se tornou um dos maiores parceiros, enfim, do fórmula de lançamento. Porque o Konaed, enfim, ele expande essa mensagem do empreendedorismo digital e já vendeu, eu não sei ao certo, mas quase, eu não sei ao certo, mas toda essa brincadeira deve ter chegado aos sete dígitos. Já chegou, já passou de sete dígitos. Já passou de sete dígitos. Então, aquela primeira devolução que eu fiz para o, que a gente fez como empresa para o Rafael, gerou por volta de, em teoria, gerou por volta de sete dígitos de negócio para a gente. E é muito interessante essa jornada. Poucas pessoas conhecem essa história. Esse é um estudo de caso dentro da nossa empresa. Então, quando a gente oferece uma garantia de 30 dias, a gente tem uma, o fórmula de lançamento tem uma garantia incondicional de 30 dias. E a gente, quando a gente devolve o dinheiro, a gente não devolve com uma dor no coração. Porque às vezes, enfim, as pessoas ficaram, estão, sei lá, busy, como é que chama busy? Ocupadas demais para fazer o curso, alguma coisa, alguma coisa, acontece alguma coisa na vida dela. A gente só não recebe dinheiro das pessoas se elas conseguiriam fazer alguma coisa com aquilo que a gente ensinou. E eu sou completamente adepto disso. Inclusive, o meu curso no lançamento de sementes só vendeu também quanto vendeu, porque eu também dou uma garantia de 30 dias. Eu aprendi isso na essência da coisa. Eu vi o quanto o meu negócio e eu mesmo posso me beneficiar garantindo para as pessoas de que se elas não estiverem satisfeitas, elas podem ir embora com o dinheiro delas embora. Enfim, é lógico, guardar essas proporções porque tem gente que quer passar a perna ou não, mas enfim, essa é outra história. Esse 30 dias é sem problemas. Estando no prazo, meu, é religiosamente. A gente sabe que cada vez que a gente devolve a gente não está, a gente está realmente criando valor para a nossa empresa pelo próprio exemplo do Rafael Bertoni. É legal. Do jeito que a gente criou o negócio e se tornou um aluno nosso, começou indicando as pessoas, hoje faz lançamentos para as pessoas, faturando aí também milhões com a fórmula de lançamento, aplicando a fórmula de lançamento para outras pessoas e agora para você. Agora, Rafael, se você pudesse, você que já fez muitos lançamentos com a fórmula de lançamento, muitos, né? Principalmente porque você trabalha para outras pessoas escritando esses lançamentos. Sim. As pessoas que conseguem te contratar. Qual que você acha que se você pudesse deixar uma lição que faz a diferença de um lançamento com êxito e um lançamento top e um lançamento mais ou menos, qual que você acha que é uma distinção que realmente faz a diferença? Uma dica que você podia dar? Tá, eu posso dar duas, na verdade. A primeira é realmente a questão da garantia. Cara, é assim, você vai vender muito mais dando uma garantia forte do que dando nenhuma garantia ou uma garantia fraca ou, enfim, dando problema para o seu cliente, né? Você realmente vai vender muito mais e o número de devolução, imagina o seguinte, se você não desse garantia, você ia vender 100 cópias do produto. Dando a garantia, você consegue vender 300 cópias. Se você tiver 20% de devolução, o que é um absurdo e provavelmente não vai acontecer, você vai devolver 60 cópias e ainda vai ser 240 na sua mão. Eu acho que eu fiz a conta certa, cara. Mas, enfim, a questão é, a garantia tem que ser muito forte. Você precisa, na hora de construir o seu lançamento, na hora de construir a sua oferta, que o Fórmula, inclusive, ensina dentro do curso, eles ensinam a você construir uma oferta irresistível, a oferta que a gente chama de oferta irresistível, lá dentro, você consegue construir uma oferta assim e usar a garantia. Cara, eu sei que dá medo de usar a garantia, mas você tem que usar essa garantia, é muito importante. E a segunda coisa que eu gostaria de deixar para o pessoal é, quando a gente vai fazer, quando eu vou fazer uma consultoria, isso eu quase não falo para ninguém, porque eu só falo para as pessoas que me contratam, mas, quando a gente vai fazer uma consultoria, a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa é sentar e pensar na pessoa que vai comprar, pensar em como ela anda, como ela, enfim, o que ela vê, o que ela ouve, quais são as coisas que ela faz, desenhar um avatar, que a gente chama, construir uma pessoa que é a pessoa que vai ser o receptor da sua comunicação. Quando você faz isso, você consegue alinhar a sua comunicação com a pessoa que está ouvindo do outro lado, e aí você vai atrair as pessoas que você quiser para o seu negócio, e não qualquer pessoa, e não vender para qualquer um, você vai conseguir vender para as pessoas que você quer atender, certo? Ninguém quer cliente chato, ninguém quer cliente que dá problema. Com certeza. Então, as pessoas precisam, se você construir uma comunicação alinhada com a pessoa que vai receber, isso vai fazer toda a diferença no seu lançamento. Essa é a grande sacada que eu gostaria de deixar para o pessoal. E como eu disse, lá no Fórmula tem exatamente como você fazer. Eu comecei aprendendo por lá, hoje eu consigo gerar todo esse resultado que tem aqui, porque eu comecei aprendendo ali, eu usei tudo que está ali, até hoje eu uso, inclusive consulto isso o tempo todo para gerar valor para os meus clientes e para os meus lançamentos também. Então é isso. Show de bola, Rafael. Cara, muito obrigado. Para quem quiser te encontrar, qual que é o seu website? O meu site é copyright.com.br ou rafaelobertoni.com.br você vai ser redirecionado para lá também. Duas coisas difícil, muito difícil de soletrar, mas eu acredito que é o suficiente se você soletrar mais ou menos você vai acabar copyright, Rafael Abertoni, você vai acabar encontrando. Ai cara, que bom. Cara, muito obrigado pela gentileza e pela generosidade de estar aqui dando dicas do que funcionou na sua vida. E para você do outro lado de lá que quer saber um pouco mais sobre a fórmula de lançamento, por que funciona, o que é, enfim, em algum lugar dessa página deve ter um link que você pode se cadastrar para saber mais. eu ensino a fórmula uma ou duas vezes por ano, dependendo de quanto você está vendo esse vídeo, isso pode estar mais eminente ou mais, um espaço de tempo maior, mas enfim, o fato desse link vai te deixar um pouco mais, vai saber se as vagas estão abertas ou não, vai te deixar e te informar um pouco mais sobre o que é a fórmula de lançamento e deixa um comentário abaixo com as suas dúvidas, com as coisas que você gostou dessa entrevista, com o que você não gostou dessa entrevista, deixa, clica gostei se você gostou, clica não gostei se você não gostou e te vejo amanhã com um próximo vídeo. Tchau, Rafael. Tchau, tchau mais. Tchau, tchau.